Bom, então hoje nós vamos ver a equação da onda usando o PDET1. Podemos analisar, vamos começar até com 2D, com uma barraca, e ver os quatro lados fixos, condições de contorno, que são essas, os quatro lados fixos. Depois as condições iniciais e ver a animação. Uma barraca é tipicamente algo aqui, retangular, não estamos preocupados já com o tamanho, seria fácil de verificar o tamanho por aqui, ou aqui em Options também, eu consigo deixar os eixos automáticos, já me ajuda bastante. Poderia colocar grade, coisas assim, mas não vem ao caso agora. Como eu vou trabalhar com a equação da onda, eu posso escolher aqui, se tivesse, né, Wave Equation, talvez essa daqui, mas eu vou deixar a geral mesmo, o PDE geral, já que nós estamos trabalhando com... nós temos que entender essa PDE geral, né. Venho aqui e escolho hiperbólica, que é a geral. Eu sei que é bem pequenininho aí, mas aqui está escrito D vezes U duas linhas. Eu vou deixar o D igual a 1, menos a derivada segunda de U. Tem o Czinho aqui no meio, que é a velocidade. Vou deixar a velocidade igual a 0.5, deixar bem lento. E o U A, eu não sei o que é, vou deixar com 0, igual a uma fonte externa, não tem fonte externa nenhuma, eu vou colocar a fonte externa também 0. Se não tiver condição inicial que possibilite essa coisa se movimentar, ela não vai se movimentar. Especificamos a PDE, o EDP, né. Agora vamos aqui às condições de contorno. Eu vou querer que aqui seja 0. 0 em todos os cantos, né, Ivo. Eu quero que ela fique fixa em todos os cantos. Eu posso ter a condição de contorno no valor ou na derivada do valor da função. Aqui eu coloquei no valor. Tenho que colocar agora as condições iniciais. Eu vou dizer que essa barraca vai balançar aqui como se fosse um seno em X e um seno em Y. Então, aqui, para eu colocar as condições iniciais, a condição de contorno, e ela tem que bater com as condições iniciais, né, as condições iniciais tem que bater com as condições de contorno, isso não faz muito sentido eu não fazer com que... não posso dizer que uma contradiga a outra. Então, eu vou colocar esse tamanho, vou ter que definir bem certinho esse tamanho. Então, vamos aqui em Options, Draw Mode. Agora, se eu der um clique duplo, ele vai me permitir dar o nome, né. Então, começa no 0 e 0, vou colocar a largura de 1 e a altura de 1. Ok. Então, 1 e 2. Esse aqui, eu sei que está tudo 0 já, vou dar um clique aqui, 0, não vou dar um clique em todos. O PDE nós já escolhemos, a parabólica, né, não mudou nada, nossa sorte, não mudou nada. Agora, eu faço a malha, dou uma refinadinha, tenho que colocar ainda as condições iniciais, né, se eu colocar 0 e 0, não vai mudar nada. Então, eu vou colocar aqui como... vou colocar um seno que começa em 0 e termina em 0. Então, eu vou colocar seno de 2 vezes π. Na verdade, só π já é suficiente. π dividido pelo comprimento 2 em x, né, vezes x. Estou ditando porque eu sei que está pequenininho aí. Esse aqui, como o comprimento é 1, né, seno de π sobre 1, ou só π. O seno de 0 e de 180 é 0. A velocidade inicial é igual a 0. Ok. Ah, só uma coisinha aqui, ó. Aqui eu tinha feito uma coisa errada. Mais π vezes y. Seno de π sobre 2x, mais seno de π vezes y. Ok. E agora vamos botar para rodar. De novo, sem repetição. E colocar com altura. Agora vai ficar mais fácil de entender. Olha, ó. Eu fiz um seno para um lado, ficou tipo buraco e buraco, né. Em 2D vai ser mais fácil de entender. Veja que eu fiz tipo um paraboloide, né, com dois senos. Buraco e buraco. Buraco para cima e buraco para baixo. Esse aí está mais intuitivo que o outro. Hã? Agora depois que tu arrumou a equação, ficou bem mais intuitivo. Muito melhor, né. Vamos jogar mais um aqui agora. Eu fiz agora com uma malha mais refinada. Claro que agora ajudia mais o computador, né. Ele primeiro resolve tudo, claro, para depois fazer a animação, né. Não vai resolver e fazer a animação ao mesmo tempo. E ele resolve uma equação para cada triângulo desses. Vamos fazer em 3D agora. Buraco para baixo, buraco para cima. Buraco para baixo, buraco para cima. Fica meio feio esses buracos quando a escala não está bem certa, né. Mas é isso aí. Agora vamos fazer uma corda. Para fazer uma corda é quase a mesma coisa. Só que nós vamos mudar aqui as fronteiras, né. Isso aqui não pode, né. Se eu quero que essa seja a parte longitudinal, essa parte aqui não pode mais ser zero. O que eu vou colocar é que a derivada, que a velocidade vai ser zero. A velocidade, a derivada, na verdade não é velocidade, desculpa, a derivada em x vai ser zero. No caso, a derivada em y da função. Quer dizer que daqui para um ponto mais acima, a derivada é zero. Daqui para um ponto mais acima, a derivada é zero. Isso faz todo sentido, né. Quando eu tenho tipo uma senoide feita com um plano, né. Uma curva feita com um plano, né. Essa derivada aqui em cima é zero, porque é tudo uma reta. Derivada espacial e não no tempo. E aqui derivada espacial igual a zero. Então aqui eu disse que o espaço é igual a zero. Aqui e aqui, ó. E aqui eu estou dizendo que o espaço não muda de um ponto para um ponto mais a y. Não mais a x, mais a y, só aqui. Agora, vamos simular Então as bordas em y, elas não estão mais zeradas. Elas estão livres. A única coisa que eu estou dizendo é que não há variação das bordas em y. Derivada é igual a variação. Eu tenho que ir lá dar uma mudada também nas condições iniciais, porque essas minhas condições iniciais estão meio doidas para isso aqui. Vamos lá. Solve Parameters Aqui, ó. Em y eu vou deixar livre as condições iniciais. Só tem condição inicial em x. E aí Agora fez aquilo que nós queríamos, ó. Para baixo e para cima. Melhor do que isso se eu não deixar como condição inicial só um... E a condição final, né? Vamos deixar como condição inicial. Se eu não deixar só como isso aqui, ó. Eu vou deixar como um... um seno. Então, Close Vamos ver se tem mais alguma coisinha para fechar aqui, para não... fechar essa aqui. Pronto. Parameters E aqui eu vou fazer seno de 2π 2 vezes π vezes x sobre 2. É que 2 é esse comprimento. Que maravilha aqui, ó. Andou dando algum... Alguma coisa aí devido a... Mas aqui eu já consigo ver, ó. Ele está fazendo, né? A minha solução. Vamos ver se ele muda aqui a escala. Será que ele está até queridão? Ah, está mudando a escala. Ele está mudando a escala. Eu poderia ter alguma forma de bloqueio de escala aqui. Quando é verde a gente sabe que é praticamente zero, né? E o vermelho é o limite que ela chega. E o azul é o outro limite. é o outro limite. Então, professor, por estar no alto scale quando fica toda verde ali em teoria é para ela ficar plana? É. É isso aí. Ela só não fica plana por conta da escala. que nem aqui é tudo zero, né? Sim, sim, sim. Agora vamos ver se ele fez a animação várias vezes. Deve ter feito. Por isso que demorou tanto zero. Ok. Agora nós vamos trocar, Ian. nós vamos trocar nós vamos colocar zero aqui. Zero aqui. E aqui nós vamos deixar a derivada zero. E a derivada. Aqui a derivada é zero. Agora vamos mudar as condições iniciais para ficar tipo um seno nessa... em Y aqui. Então, seno de 2π agora é sobre 1 porque o comprimento é 1 vezes Y. Eu sempre tenho que ver se ele vai fazer a animação mais de uma vez do que uma vez senão a gente perde muito tempo. Aí, ó. Só mudou a posição. Antes era em X agora é em Y, né? E talvez a 2D melhore ainda mais. Vamos ver a 2D. Ó, dá pra ver que a onda varia em em Y agora e não em X. legal isso aí, né? Até achei legal assim mesmo. Bem intuitivo, né? E aí, ó.